Olá pessoal do canal Vivendo a Vida, estou aqui hoje com mais um vídeo aqui da lagoa de Linchinho de Almeida a lagoa Gado Bravo, estamos aqui com a obra dessa lagoa, teve a pavimentação, fez as calçadas, a orla colocou aí as luminárias, um lugar muito bonito aí para vocês e a praça, gente trabalhando, ali tem a máquina trabalhando, ótimo serviço aí e lembrando que nosso canal não tem ligação partidária aí com ninguém a gente grava mesmo o que está acontecendo no nosso município, mas nós não temos ligação partidária então a gente vai dar uma volta aqui e eu vou mostrar para vocês essa volta aí E 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 aí Pessoal se vocês estão gostando deixa o like se inscreva no nosso canal no canal compartilha aí para as pessoas que são de Licine aí as pessoas que conhecem o ensino e mostra essa beleza aí já nossa praça está ficando então se vocês gostaram já sabe se inscreva ative o sininho de notificações e é isso